Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Na videoaula passada então, a gente começou a trabalhar com a parte de relatórios, onde a gente resolveu o bug do Backspace, fizemos o Data Adapter e agora a gente vai começar a construir os relatórios. Beleza, antes de começar a construir os relatórios, a gente vai fazer essa videoaula aqui, que é para resolver um bug que ia acontecer no futuro. Então eu já fui testando, como vocês sempre sabem, eu gravo primeiro, eu testo, para depois gravar para estar publicando. Então tem um bug que acontece com o Jasper Soft Studio, com relação à versão do compilador do Eclipse. Então o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Eu tenho que fazer um update do Eclipse. Então a gente vai precisar atualizar o Eclipse nosso. Como? Você vai vir aqui, na opção Help, você vai dar Check for Updates. Na opção Check for Updates, ele vai começar a baixar um arquivo de 25 MB, quase 26 MB. Então, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai conectar em todos os repositórios e vai verificar quais são os updates que você tem que fazer. Um dos updates que você vai ter que fazer, que ele vai acusar, vai ser do compilador do Eclipse. Mas ele só vai acusar esse update assim que ele terminar. Qual que é o problema? Por exemplo, a minha internet, ela é uma internet de 10 MB. O update do Eclipse nos últimos dias, sinceramente, está deixando a desejar. Ele está baixando a 20 KB esse arquivo de 25 MB. Ou seja, ele vai demorar bastante. Então, eu vou pausar o vídeo aqui, então, até que ele termine esse download. E eu já volto para continuar a explicação do update do Eclipse. Então, pessoal, voltando, então, a videoaula. Depois de baixar, levar uma meia hora para baixar os 25 MB. Aí ele baixa mais alguns arquivos pequenos depois. Ele vai apresentar essa tela aqui. É um processo automático que ele acaba apresentando. É só um detalhe, pessoal. Alguém pode perguntar, ah, por que você não baixou a versão mais nova do Mars? O Mars, ele foi atualizado recentemente. Tá, só que se eu baixar a versão mais atual do Mars, com os plugins mais atualizados, eu vou ter que baixar o J-Boss para ele de novo. Depois eu vou ter que baixar o plugin do iReport para ele de novo. Então, às vezes, pode até ser que demore mais. Então, fica a seu critério. Ou você pega a versão nova do Mars, com todos os plugins já atualizados, instala o J-Boss Tools e instala o plugin do Jasper Soft, ou faz o procedimento que eu mostrei para vocês. Então, aqui, ele vai mostrar para você tudo que está desatualizado, ó. Percebam que tem bastante coisas que desatualizou desde que nós começamos o curso. Então, se vocês pegarem aqui, ó, tem bastante coisas do J-Boss Tools que já desatualizou. O principal para nós, na verdade, é esse daqui, ó. Eclipse IDE For Java EE Developers. Mas, dentro dele, que está a atualização que eu preciso para que funcione o Jasper Soft Studio. Mas, eu vou mandar atualizar tudo aqui, porque nessa parte ele nem acaba demorando tanto. Então, eu vou pressionar o botão Next aqui. Aí, ele vai aparecer uma listagem de tudo que ele vai atualizar para você, botão Next. Aí, vai aparecer para você aceitar os contratos de licença. Eu vou falar que eu aceito, eu vou marcar a primeira opção aqui. Vou pressionar o botão Finish. Aí, cabe a você agora esperar ele terminar. Então, você pode ver aqui no details, ver o que ele está baixando. Geralmente, nessa parte, ele não demora. Eu não sei o que acontece muito com o Eclipse. Mas, para baixar aquele primeiro arquivo, que é para verificar quais são os updates atuais, demora. Só que, depois, os updates em si são bem rápidos. Creio que deve ter a ver com o servidor que ele conecta, né? Qual servidor, a velocidade. Mas, se bem que, também, já teve casos de eu clicar lá no check for updates e ele baixar os 25 MB lá, quase que instantâneo. Então, novamente, só frisando que eu estou fazendo esse update para evitar um problema. Na próxima videoaula, nós vamos criar um relatório, nosso primeiro relatório. O que acontece? Quando você cria o relatório, eu não mostrei o bug para vocês. A questão seria perda de tempo. Eu ia ter que dar o bug, aí ia ter que mostrar essa parte e depois gravar de novo sem o bug. Então, eu resolvi pular essa parte. Mas, em resumo, ele cria o relatório, aí ele começa a dar um erro, falando que a versão do compilador do Eclipse, não o compilador Java em si. O compilador do Eclipse, internamente, ele tem um compilador para gerenciar as coisas do projeto. Esse compilador, ele dá um problema de versão. Para atualizar manualmente, é inviável. Então, o que que a gente faz? Ou baixa a versão mais atual do Mars e reinstala todos os plugins, ou faz esse check for update que até acaba sendo rápido o processo. Então, geralmente, e lógico, vai depender muito da velocidade da sua internet. Mas, percebam que a minha já foi 27%. Geralmente, ele baixa aí até em torno de uns 50%, 60%. É sempre assim. Dos 50%, 60% acaba sendo o download. E aí, dos 60% para frente, acaba sendo realmente a instalação dos plugins. Aí, então, feito esse update, eu não vou pausar não. Agora, vou esperar terminar aí. Depois, se vocês quiserem até, vocês podem dar uma pulada. Mas, eu vou deixar rolar. Porque até tem umas coisas para comentar, né? Então, a partir da próxima aula, a gente começa a parte de fazer os relatórios mesmo. Eu vou ver se pelo menos eu mostro três tipos de relatórios. Um relatório com uma tabela só. Um relatório quando envolve mais de uma tabela. E um relatório que a gente chama de subrelatórios. Então, no caso de relatório de uma tabela, eu pensei em fazer o estado. O relatório com mais de uma tabela, eu pensei em fazer o produto. Porque o produto liga com o fabricante. E, no relatório de subrelatórios, fazer o venda e item em venda. Aí, mais para frente, eu explico. Ah, mas o venda e item em venda também não é um relatório com mais de uma tabela? Aí, depois eu explico mais detalhes o que é o subrelatório. Mas é uma forma diferente de você trabalhar com relatórios com mais de uma tabela. E aí, depois vem a parte de integração. Onde eu chamo isso da camada web da nossa aplicação. Então, a ideia é que a gente vai ter umas três, umas cinco videoaulas ainda aí. Para tratar dessa parte de relatórios. Então, aí, basta acompanhar. Lógico, tem outros exemplos, mas depois fica aí como sugestão de vocês para estudo. É, pelo jeito, acho que ele vai demorar um pouquinho aqui. Vou pausar novamente aqui, porque já acabou o que eu ia comentar. Eu já volto, então, assim que ele acabar de baixar. Bem, pessoal, voltando aqui. Como eu falei para vocês, quando ele chega em torno lá de cinquenta, sessenta por cento. Ele começa a fazer a parte realmente de instalação. Aí, ó. Ele fez todo o update e vai pedir para mim fazer um restart. Vou clicar assim. Deixa eu fechar o Facebook aqui. Vou esperar ele reiniciar aqui agora. Ó, perceba que ele já está reiniciando com uma outra cara, ó. Ele atualizou o meu eclipse, o meu bars, para o bars.u. Então, se você quisesse, você poderia ter baixado o bars.u.direto. Só que, lembrando, o bars.u.direto, ele vem limpo, né? Ele vem sem o JBoss Tools, ele vem sem o Jasper Soft Studio. Aí, você teria que instalar esses dois. Ou faz um update do jeito que eu mostrei. Na primeira vez que abre, ele demora um pouco mesmo, porque ele faz algumas configurações, normal isso. Mas, a partir da segunda, terceira e aí por diante, é bem tranquilo. O que ele mais atualiza que a gente precisa mesmo, como eu falei, é o compilador interno do Eclipse. Então, aí ó. Se eu olhar, ah, certo, ficou a mesma coisa. Não, não é bem a mesma coisa. Ele atualizou as dependências do nosso projeto. E isso vai evitar para mim problemas futuros depois, quando eu for trabalhar com o Jasper Soft Studio aqui dentro. Então, o bom que, como eu atualizei, ele já está com o JBoss Tools. Já está com o plugin do Jasper Soft Studio. E também ele pode estar com outros plugins que você tenha vindo a instalar. Então, aqui no começo, ele faz alguns carregamentos, algumas configurações aqui iniciais. Mas, é só você esperar ele terminar. A partir da segunda vez, ele já não faz mais isso. Então, pode ser também, ah, apareceu esse sinal vermelho aqui ó. Esse sinal vermelho que ele está aparecendo, igual o meu ó. Tem vezes, quando você atualiza o Eclipse, o Maven, ele aparece esse sinalzinho vermelho. É só você vir aqui, botão direito do projeto, Maven, Update, Project. Ok. Aí, vocês pegam ele recarregar as configurações do Maven para a versão atual do Eclipse. Pronto, ó. Já subiu. Como eu falei para vocês, eu não vou simular o erro do bug. Mas, atualizo o Eclipse de vocês. Se não, a partir da próxima videoaula, vocês vão ter que voltar aqui e fazer. Se não, vocês vão ter problemas. Beleza? Então, pessoal, compartilha a próxima aula. Então, a gente começa a parte de relatórios. Não esqueça de curtir e compartilhar esse canal e a aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.